Os taticanos do 1º Batalhão prenderam um assaltante que se envolveu em um acidente após arrastão na zona norte da capital. Morreu não, Leilani? Morreu não? Mas eu fico sem saber. Desgraçado, porque ele está assaltando. Tem um acidente e uma desgraça dessa não morre. Se fosse um cidadão, morria! O cidadão morre de uma topada! E Gesso, tu prefere morrer... Gesso, tu prefere morrer de uma facada ou de uma topada no pé? Olha, Lucas Ferreira Guimarães quebrou o braço. Olha, quebrou só o braço. Mas nem para quebrar o pescoço, né? Ele quebrou o braço e o compasso aperou no oco do mundo. Fugiu. A informação de Juvenal Ribeiro, canadinha menos cabelo. Na tela do pancadão, primeiro lugar no seu coração. Na hora do botão do pânico. Solta o gato, vai! Vai, Juvenal! Vai, Jujo, arrebenta! Juvenal ou repórter. Oferecimento modelo móveis. Há mais de 20 anos oferecendo o que há de melhor em móveis de aço. Hospitalar, escolar, escritório, porta-paletes, bebedouros e fogões industriais. Atendendo no Piauí, Maranhão, Ceará e Tocantins. 86-3235-7479. Policiais da Força Tática do 1º Batalhão do centro da capital acabaram de conduzir do HUT para a central um homem acusado de assalto. Ele e outro comparsa fizeram um arrastão no bairro Marquês, Zona Norte, até sofrerem um acidente em alta velocidade. Foi isso que aconteceu? Foi possível. Eles vinham em alta velocidade, conseguiram bater em outro motoqueiro e aí foi acionado o motoqueiro do 1º Batalhão para chegar até o local. E chegando lá foi pego esse elemento aí, Lucas Ferreira Guimarães, com um simuláculo de arma de fogo, contendo duas munições. E aí na queda lá ele conseguiu quebrar o braço. Então ele foi conduzido ao HUT e foi saído de lá agora e já está autuado já aqui pela central de Fragante. Você sabe também que a moto que eles estavam usando nas ações criminosas, eles tinham tomado de assalto minutos antes, né? Positivo. A moto já era produto de roubo e furto. Já foi conduzida também para a Polenta. O segundo sujeito está sendo procurado, ele deve declinar o nome aí? Positivo. Ele nega que não sabe quem é o comparsa, mas com certeza ele sabe. E com certeza também já com velhas passagens pela polícia e o sistema prisional? Positivo. E só ressaltando que ele saiu do bairro de Timon, é de Timon da Rua 100, e saiu de lá para fazer furto aqui em Terezinha. A polícia agora acredita que com essas imagens, com essa reportagem, vítimas poderão comparecer aqui à central para apontá-lo sendo autor de vários crimes aqui em Terezinha? Positivo, positivo. Aí as vítimas que vêm reconhecer vão chegar até a central que já vai ficar aqui recolhido para chegar a ser preso. A moto foi recuperada também? Positivo. A moto foi levada, conduzida para a Polenta. O outro está sendo procurado, não tem ainda a identificação, com certeza a Polícia Civil, o delegado deve conversar bastante com ele, investigar para saber quem é o comparsa, quem é que estava agindo com ele no momento em que eles estavam realizando arrastão na Zona Norte, como disse, no bairro Marquês, onde também saíram em alta velocidade, acabaram, portanto, sofrendo um acidente. E ele acabou de chegar exatamente do HUT aqui para uma das celas da central, e daqui será levado para um dos presídios do estado.